Competição é para perdedores. Peter Thiel, empreendedor. Não importa qual é o negócio em que você está ou o trabalho que está fazendo, você está sempre competindo com os outros. Se você quer dominar o mercado e superar 99% da concorrência, então o livro chamado A Estratégia do Oceano Azul é exatamente o que você precisa. Eu pessoalmente li esse livro duas vezes, definitivamente lerei mais algumas vezes no futuro. Se você é um empreendedor, esse é o tipo de livro que você precisa para estudar como se fosse um livro da escola, não apenas ler e esquecer. Neste vídeo, vou compartilhar as principais ideias do livro com você. Então, vamos começar. Imagine que você está prestes a praticar mergulho. Seu instrutor de mergulho te encontra e dá duas opções. Você pode mergulhar em um oceano vasto e límpido, onde a água é azul, cristalina, há uma abundância de vida marinha e não há muitos outros mergulhadores por perto, o que significa que você pode mover-se facilmente. Ou você pode mergulhar em um oceano onde a água não é clara e o ambiente está repleto de muitos outros mergulhadores que estão tentando ter as mesmas experiências que você. Você ainda pode ter algumas experiências boas por lá, mas vai ter que ser mais rápido do que os outros mergulhadores. Qual você escolheria? Obviamente, a primeira opção, certo? Começar um negócio é como mergulhar, e a maioria dos empreendedores, infelizmente, escolhe a segunda opção. De acordo com este livro, o mercado é dividido em dois oceanos, um oceano azul e um oceano vermelho. O oceano azul é exatamente como a primeira opção, não há competição, as regras do jogo ainda não foram definidas e há muitas oportunidades de crescimento lucrativo. Por outro lado, o oceano vermelho está lotado de outras empresas, todas competindo pelos mesmos clientes e recursos. No oceano vermelho, as regras do jogo são conhecidas e as empresas tentam se superar para abocanhar o máximo possível de demanda que existe. Mas à medida que o mercado se torna mais lotado, os lucros e o crescimento ficam cada vez menores. Os produtos tornam-se genéricos e a competição é tão intensa que a água fica vermelha, com o sangue dos concorrentes, criando um oceano vermelho. Hoje está se tornando cada vez mais difícil para as empresas serem lucrativas. Estão todas lutando pelos mesmos clientes e recursos limitados. Não sei se você percebeu, mas os produtos estão cada vez mais parecidos entre si. Por exemplo, as pessoas costumavam ser fiéis às marcas, como o Omo para sabão em pó ou a Colgate para pasta de dente. Mas agora é muito fácil vermos as pessoas mudando de marca. Está ficando cada vez mais difícil se destacar na multidão. Um estudo foi feito para verificar o impacto de criar oceanos azuis em vez de competir em oceanos vermelhos. O estudo analisou 108 empresas em seus lançamentos de novos negócios. Das 108 empresas estudadas na pesquisa, 86% delas estavam simplesmente melhorando seu produto já existente dentro do espaço de mercado existente. Esses lançamentos representavam 39% do lucro total. As empresas, que representavam os 14% restantes, estavam concentradas na criação de um oceano azul. Elas criavam produtos novos e inovadores que o mercado nunca havia visto antes. Essas empresas geravam impressionantes 61% dos lucros totais. Esses dados mostram claramente que a criação de um oceano azul pode levar a melhores lucros e crescimento. Agora, vamos ver o que é exatamente a estratégia Oceano Azul e como você pode aplicá-la. A pedra angular da estratégia do Oceano Azul é algo chamado inovação de valor, o que basicamente significa fornecer maior valor aos seus clientes a um custo menor. Eu quase consigo ouvir você dizendo como é que uma empresa pode oferecer maior valor ao cliente enquanto reduz o custo? Valor mais alto não significa custos mais altos também? A resposta é não. Inovação de valor é uma nova forma de pensar que oferece maior valor a um custo menor. Deixe-me explicar usando um exemplo. O mercado de vinhos é um dos mercados mais competitivos dos Estados Unidos. Mesmo assim, uma empresa de vinhos australiana chamada Cazella Vines tornou-se o vinho número 1 no país graças à inovação de valor. A Cazella Vines primeiro analisou o mercado usando uma ferramenta do Oceano Azul chamada Matriz de Avaliação de Valor. A Matriz de Avaliação de Valor é uma estrutura simples que ajuda você a entender duas coisas importantes sobre o mercado. O que sua concorrência está oferecendo aos clientes e qual valor os clientes estão obtendo pelo seu dinheiro. A Matriz de Avaliação de Valor é como uma captura de tela do mercado. Você está congelando todo mundo e tirando uma foto. As informações sobre a concorrência e suas ofertas são captadas no eixo horizontal e as informações sobre o valor que os clientes recebem são captadas no eixo vertical. Por exemplo, no caso do preço, uma pontuação maior indica um valor maior para o cliente. Os vinhos premium têm todos a mesma estratégia convencional, que é oferecer um preço alto e alta qualidade em todos os fatores. Os vinhos populares, por outro lado, têm preço baixo e baixa qualidade em todos os fatores. Depois de analisar o mercado, a Cazella Vines utilizou a segunda e mais importante ferramenta do Oceano Azul, chamado de Quatro Ações. O modelo das Quatro Ações coloca quatro questões-chave para desenvolver uma estratégia de Oceano Azul. Eliminar, reduzir, elevar e criar. 1. Eliminar. Quais fatores considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? 2. Reduzir. Quais fatores devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões do setor? 3. Elevar. Quais fatores devem ser elevados bem acima dos padrões do setor? 4. Criar. Quais fatores nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? O objetivo das duas primeiras perguntas é reduzir custos. Lembra que há alguns minutos estávamos discutindo como é possível aumentar o valor e reduzir os custos? Bem, é daí que vem a economia de custos. 4. Reduzir o custo é metade do trabalho. Você ainda precisa criar novo valor. E é aí que entram as perguntas 3 e 4. Elevar e criar. Agora, de volta ao nosso exemplo. Veja como a Casella Vines aplicou o modelo das Quatro Ações para criar um Oceano Azul. 5. Eliminar. Eles eliminaram todos os fatores pelos quais a indústria do vinho competia há muito tempo, como complexidade e envelhecimento. Com a eliminação da necessidade de envelhecimento, também eliminaram os custos com barricas de carvalho e armazenamento. 6. Reduzir. Eles reduziram drasticamente a gama de vinhos oferecidos, criando apenas dois, um Chardonnay branco e um Shiraz tinto. A simplicidade de oferecer apenas dois vinhos reduziu ainda mais os custos, além de facilitar o processo de seleção de vinhos para pessoas que não são especialistas em vinho. 7. Elevar. Eles removeram todo o jargão técnico das garrafas e criaram um rótulo simples e não tradicional. Eles também elevaram seus preços acima dos vinhos populares, mas abaixo dos vinhos premium. 8. Criar. Eles se concentraram principalmente em pessoas que não eram consumidores habituais de vinhos, como pessoas acostumadas a beber cerveja e coquetéis, e descobriram que muitos deles rejeitavam o vinho por causa de seu sabor complicado e pela dificuldade de seleção. Usando essas informações, eles criaram um vinho chamado Yellowtail, que é fácil de beber, fácil de selecionar e divertido. O vinho prometia saltar do copo como um canguru. O resultado é que o Yellowtail atraiu um amplo grupo de consumidores de bebidas alcoólicas. Em apenas dois anos, o Yellowtail emergiu como a marca de crescimento mais rápida na história da indústria vinícola australiana e americana. Ele tornou-se o vinho importado número um dos Estados Unidos, superando os vinhos da França e da Itália. Além do mais, o Yellowtail não apenas roubou as vendas dos concorrentes, ele fez o mercado crescer. O vinho trouxe não consumidores de vinho para o mercado. Consumidores de vinho novatos começaram a beber vinho com mais frequência. Os consumidores de vinhos populares subiram e os consumidores de vinhos mais caros desceram para se tornarem consumidores do Yellowtail. A ideia principal da estratégia do Oceano Azul é criar um novo mercado rompendo com a concorrência. Em outras palavras, tornando a concorrência irrelevante. Mas onde você realmente procura ideias para criar um Oceano Azul? Aqui estão seis dicas práticas que podem ajudá-lo a identificar oportunidades de Oceano Azul. Os autores a chamam de modelo das seis fronteiras. Fronteira 1 Examine os apelos funcionais e emocionais dos compradores. Em todos os setores, as empresas competem com base em duas bases de apelo ao consumidor, funcional ou emocional. Apelo funcional significa oferecer um produto ou serviço baseado em sua utilidade e preço, enquanto o apelo emocional significa oferecer um produto ou serviço baseado em sentimentos e emoções. Por exemplo, o café é um produto funcional, mas a Starbucks o transformou em um produto emocional ao criar uma experiência única em torno dele. A Starbucks não é apenas um lugar onde você toma café, é também um lugar onde você pode relaxar e esquecer seus problemas, trabalhar ou encontrar seus amigos. Ao contrário da Starbucks, uma barbearia japonesa chamada Quick Beauty criou um Oceano Azul ao mudar a indústria de emocional para altamente funcional. No Japão, o tempo que se leva para cortar o cabelo de um homem gira em torno de uma hora. Por quê? Um longo processo é realizado para tornar a experiência do corte de cabelo em ritual. Inúmeras toalhas quentes são aplicadas, os ombros são massageados, chá e café são servidos e o barbeiro segue um ritual de corte de cabelo, incluindo tratamentos especiais de cabelo e pele, como secagem com secador e barbear. O resultado é que o tempo real gasto cortando o cabelo é uma pequena fração do tempo total. Além disso, essas ações criam uma longa fila para outros clientes em potencial. A Quick Beauty House mudou tudo isso. Eles perceberam que muitas pessoas, especialmente pessoas que trabalham, não desejam levar uma hora apenas para cortar o cabelo. A Quick Beauty House eliminou os elementos de serviço emocional de toalhas quentes, massagens nos ombros e chá e café, e reduziu os tratamentos capilares especiais para se concentrar principalmente em cortes básicos. A Quick Beauty House também eliminou a tradicional prática demorada de lavar e secar, criando o sistema de lavagem a ar. Então, para resumir a dica número 1, se o setor compete em funcionalidade, veja como você pode torná-lo emocional. Se o oposto for verdadeiro e todos competirem pelo emocional, veja como você pode tornar seu produto funcional. Fronteira 2. Examine setores alternativos. Uma empresa não compete com outras empresas apenas em seu próprio setor, mas também com empresas de outros setores que oferecem produtos ou serviços similares. Diferentes produtos ou serviços podem substituir uns aos outros porque fornecem as mesmas funções ou utilidades, mas vêm em várias formas. Existem oportunidades para as empresas inovarem e oferecerem algo novo, vendo além de seu próprio setor e considerando alternativas. Por exemplo, para organizar suas finanças pessoais, você pode usar um software financeiro, contratar um contador, baixar um aplicativo ou usar um papel e caneta. O software, o contador, a caneta e o papel e o aplicativo financeiro são substitutos um do outro. Eles têm formatos diferentes, mas têm a mesma função. Ajudar as pessoas a administrar suas finanças. Outro exemplo interessante. Você provavelmente sabe que o Ford modelo T foi o primeiro carro produzido em grandes quantidades para ser acessível à grande massa e que ele revolucionou a indústria automobilística. Tudo isso foi possível porque Henry Ford usou um sistema de produção de linha de montagem em que um trabalhador realizava apenas uma tarefa. Henry Ford teve a ideia da produção em linha de montagem ao visitar um matadouro e fábricas de grãos. Em outras palavras, ele procurou indústrias alternativas para criar uma oportunidade de oceano azul. Quando as pessoas tomam decisão de compra, muitas vezes pensam sobre suas opções inconscientemente. Eles consideram o que querem e como podem conseguir. No entanto, quando as empresas vendem produtos ou serviços, nem sempre pensam em como seus clientes estão negociando em vários setores diferentes. Uma empresa chamada NetJets observou que as pessoas que viajavam a negócios no setor aéreo tinham duas opções. Eles poderiam viajar em uma companhia aérea comercial ou a empresa poderia comprar sua própria aeronave. As empresas escolhem as companhias aéreas comerciais porque é mais barato. Comprar e manter seu próprio avião é muito caro. Por outro lado, comprar um avião particular traz benefícios como redução do tempo total de viagem, evitar aeroportos movimentados e permitir que os executivos cheguem mais energizados e produtivos aos seus destinos. Então, a NetJets criou uma nova maneira de viajar de avião chamada propriedade fracionada. Isso significa que os clientes não compram um jato particular inteiro, mas apenas uma pequena parte dele. Isso torna muito mais barato do que comprar um jato inteiro. Além disso, você não precisa trocar de voo ou esperar na fila do aeroporto. Leva apenas alguns minutos de seu carro até a decolagem. Você pode concluir viagens muito mais rapidamente e chegar ao seu destino com mais energia e descansado. O resultado final é que os compradores têm a conveniência de um jato particular pelo preço de uma viagem de avião comercial. A NetJets criou um novo mercado combinando o melhor dos jatos particulares e das companhias aéreas comerciais e eliminando todo o resto. Isso os tornou uma empresa multibilionária e ainda hoje são os maiores do ramo. Portanto, a dica número 2 é procurar setores alternativos ao seu. Concentre-se especialmente nos principais fatores que fazem com que os clientes mudem do seu setor para outro. Fronteira 3 Examine as ofertas de produtos e serviços complementares. Por exemplo, na indústria do cinema, a facilidade e o custo de contratar uma babá e estacionar o carro afetam o valor percebido de ir ao cinema. Ao oferecer um serviço de babá, uma sala de cinema pode explorar esse valor oculto e criar um oceano azul. Ao considerar toda a experiência do cliente, incluindo o que acontece antes, durante e depois o uso de um produto, você pode descobrir novas oportunidades. Apesar de sua importância para a cultura britânica, a indústria britânica de chaleiras vinha lutando para ter lucro até que a Philips Electronics apareceu e transformou o oceano vermelho em azul. A Philips percebeu que o problema que as pessoas tinham ao preparar o chá não era com a chaleira em si, mas com a água usada para fazer o chá. A água da torneira tinha um mineral chamado calcário que se acumulava na chaleira enquanto fervia e acabava passando para o chá. As pessoas tinham que usar uma colher para retirar o calcário antes de beber o chá. A indústria de chaleiras não achava que isso fosse um problema para elas, mas a Philips viu uma oportunidade de criar um novo produto que solucionasse esse problema e tornasse a chaleira mais valiosa para os compradores. Isso ajudou a Philips a criar um novo espaço de mercado na indústria de chaleiras. Portanto, a dica número 3 para descobrir uma oportunidade no oceano azul é observar toda a experiência do cliente e analisar o que acontece antes, durante e depois que eles usam seu produto. Fronteira 4 Examine os grupos estratégicos dentro dos setores Um grupo estratégico é um grupo de empresas dentro de uma indústria que seguem uma estratégia semelhante. Por exemplo, lojas de calçado online versus loja de calçados físicas. Ambos atendem à mesma necessidade. Sapatos. Outro exemplo, o mercado de carros de luxo versus o mercado de carros econômicos. Ambos se enquadram na mesma indústria geral. Automóveis. Mas buscam estratégias muito diferentes para atender à mesma necessidade. E por causa disso, eles não se veem como concorrentes, pensando que compradores de carros de luxo não se interessariam por carros econômicos e vice-versa. Mas a verdade é que os clientes podem trade up, ou seja, comprar opções mais caras do que costumam. Ou trade down, ou seja, comprar opções mais baratas. Você só precisa entender os fatores que determinam as decisões dos clientes em relação à forma como negociam. Por exemplo, as pessoas que compram carros caros estão interessadas em luxo, enquanto as pessoas que compram carros econômicos estão preocupadas com o preço. A estratégia do Oceano Azul seria produzir um carro que fosse luxuoso, mas o preço não fosse muito mais alto do que o preço do carro econômico. Dessa forma, os compradores de carros econômicos podem fazer um trade up, e os compradores de carros de luxo podem fazer um trade down. Isso é exatamente o que a Toyota fez com o Lexus. Ofereceu a qualidade de carros de luxo, como Mercedes e BMW, a preços de carros econômicos. Ao fazer isso, a Lexus conquistou clientes de ambos os segmentos. Não apenas isso, mas também atraiu muitos novos clientes para o mercado. Portanto, a quarta dica para criar um Oceano Azul é combinar os fatores mais atraentes de diferentes grupos dentro do seu setor. A criação de um Oceano Azul também pode ser alcançada observando toda a cadeia de compradores do setor. Muitas vezes existem vários grupos envolvidos na decisão de compra, incluindo compradores, usuários e influenciadores. Por exemplo, a indústria farmacêutica visa principalmente influenciadores, como médicos, enquanto a indústria de roupas foca em seus usuários. Ao obter novos insights sobre como projetar o produto para atrair diferentes compradores, as empresas podem criar o mercado de Oceano Azul. A Novo Nordisk, uma produtora dinamarquesa de insulina, queria criar um Oceano Azul na indústria de insulina. A indústria sempre se concentrou nos médicos como os principais influenciadores nas decisões de compra de insulina. No entanto, a Novo Nordisk viu uma oportunidade de criar um Oceano Azul ao mudar o foco da indústria dos médicos para os próprios pacientes. Eles descobriram que a insulina fornecida aos pacientes com diabetes apresentava desafios significativos no momento da administração. Os pacientes tinham que manusear seringas, agulhas e insulina e administrar doses de acordo com suas necessidades, o que era complexo e desagradável. Isso levou a Novo Nordisk a desenvolver a Novo Pen, A primeira solução de administração de insulina fácil de usar, que parecia uma caneta. A caneta continha um cartucho de insulina que permitiu ao paciente carregar com facilidade aproximadamente uma semana de insulina. A caneta também tinha um mecanismo de clique integrado, permitindo que até mesmo pacientes cegos pudessem controlar a dosagem e administrar sua própria insulina. Os pacientes podiam levar a caneta com eles e injetar insulina com facilidade e conveniência, sem a complexidade das seringas e agulhas. Este inovador sistema de administração de insulina mudou o panorama da indústria e transformou a Novo Nordisk de produtora de insulina em empresa de cuidados com o paciente com diabetes. Hoje, quase 30 anos após seu movimento estratégico inicial de Oceano Azul, a Novo Nordisk continua sendo a líder global em tratamento de diabetes e cerca de 70% de seu faturamento total vem dessa oferta. Fronteira 6. Examine o transcurso do tempo. Todas as indústrias estão sujeitas a tendências externas que afetam seus negócios ao longo do tempo. Por exemplo, pense no rápido crescimento da internet ou no movimento global de proteção ao meio ambiente. Ao observar essas tendências em seu setor, você pode encontrar oportunidades do Oceano Azul. Por exemplo, quando a Netflix viu a banda larga da internet explodir, percebeu que o streaming rápido e em tempo real de filmes logo seria capaz de decolar. Esse insight inspirou a Netflix a criar um Oceano Azul para si mesmo. E então, você consegue identificar as tendências com alta probabilidade de impactar o setor em que você atua? Como eles mudarão a sua indústria? Usando essas informações, você pode fornecer maior valor aos seus clientes e criar um Oceano Azul para si mesmo? É isso por hoje. Espero que tenha sido útil. Se você é um empreendedor que está sempre ocupado, se sente esgotado e não vê resultados apesar do trabalho árduo, confira o vídeo que você vê na tela. É o resumo do livro chamado Woo Not How. Este livro vai lhe poupar muito tempo e aumentar sua renda. Obrigado por assistir! E aí E aí E aí